Dá pra imaginar um tempo em que nada podia ser dito, principalmente a verdade? Foi em um Brasil assim, aquele da ditadura militar de 64 a 85, que muitos movimentos artísticos germinaram. E a coisa virou confusão no salão, porque lembrei do seu sorriso aberto, que era tão perto, que era tão perto, em um carnaval que passou. Porque lembrei que este frevo rasgado foi naquele tempo passado, o frevo que você gostou e dançou e pulou, foi quando topei com você. Que a coisa virou confusão no salão, porque parei, procurei, não encontrei, nem mais um sinal de emoção em seu olhar. A coisa virou confusão... Em dezembro de 68, a segunda edição da Bienal da Bahia, inaugurada no Convento da Lapa, sofre de perto as consequências da ditadura. É fechada por um mês, um dia seguinte à sua inauguração, e dez obras são confiscadas. 50 anos depois, em 2014, a função social da arte segue firme na sua eterna aposta com o sublime e com a criação. Um dos elementos essenciais para a produção da arte hoje são as relações de poder. E as relações de poder, necessariamente, implicam no aspecto de repressão. Ou seja, a arte continua no papel de se colocar como um espaço de abertura, como um espaço de possibilidade. O retorno da Bienal da Bahia, 46 anos depois, inaugura um novo tempo para as artes visuais. E celebra o espaço da Bienal como um lugar pungente e mais amplo do que apenas um lugar para sediar exposições. A ideia da Bienal ser a extensão de um parlamento. Imagine um parlamento onde todo mundo tem o direito de falar, onde todo mundo tem o direito de expressar suas ideias, não importa sua origem, sua posição social, se você tem autoridade ou não. Eu acho que a ideia de uma Bienal, de troca de saber mesmo, assim, o que eu tenho a aprender com você? O que você pode ter a aprender comigo? Como a gente pode aprender um com o outro? Então, isso significa o que a gente chamaria de uma arte relacional. Uma arte que, para existir, tem que primeiro acontecer em uma relação. Você não precisa da escultura ou da pintura, você pode ter apenas café e bolo junto com o artista. Isso pode ser um encontro maravilhoso, fenomenal para você e para o artista também. Em um território democrático que favorece a liberdade de expressão e onde o espaço ao grito é supostamente aberto e permitido, por onde anda, ou por onde se esconde, a nossa cultura de protesto? Os artistas de hoje têm novos motivos para se rebelar? Ou após a ditadura, essa identidade rebelde foi ganhando outros contornos? Eu acho que a gente está num momento hoje bastante delicado, que é, de fato, a gente não sabe. E o que eu quero dizer com a gente não sabe é o seguinte. Todas as referências que a gente tem são do passado. Então, se a gente olhar com a lente do passado, talvez a gente chegue nessa ideia de que não está acontecendo muito nada, de que as coisas estão um pouco adormecidas, mas será que é a gente que não está conseguindo olhar por uma outra lente? Então, vou te dar um exemplo claro, que é a história do funk carioca. O funk carioca foi, no início, combatido com uma coisa absolutamente sem importância, etc. Mas talvez seja o grande fenômeno cultural, não só carioca, mas brasileiro, que é as pessoas começaram a fazer músicas elas mesmas, independente de gravadoras. E isso nas novelas cariocas, quer dizer, aconteceu já uma coisa maravilhosa. Agora, quantos funks cariocas podem estar acontecendo no Brasil que a gente ainda não sabe? Olha o que aconteceu com a Gabi Amarantos, ainda para falar de música, e o Tecnobrega de Belém. Quer dizer, Belém não está no eixo sul-sudeste, mas, mesmo assim, as coisas estão acontecendo lá, as pessoas estão fazendo por elas mesmas. Então, acho que talvez esteja acontecendo muita coisa, mas a nossa missão é agora, como é que a gente vai conseguir se relacionar com essas coisas que estão distantes da nossa linguagem, ou seja, da revista, da TV, desses procedimentos que a gente se acostumou, nesse mar onde a gente se acostuma a navegar. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso.